Hoje eu tô aqui com um professor de gírias de um novo dialeto que eu tô aprendendo aqui, Coruã, cara. O cara é o momento. Vai estar no Lollapalooza. Tentou me trollar aqui, conseguiu. Tentou e conseguiu. Mandei até um palavrão, vai me desculpando, você que tá em casa assistindo a gente. Mas o cara, ele é muito, assim, brincalhão, eu diria. Isso é uma coisa que você sempre fez? Carismático. Carismático. Tu é brincalhão, não. Tu é brincalhão. Tu é brincalhão também, você é um pouco bobo. Bobo, não. Tu é, tu gosta de zoar. Bobina, eu gosto de bobina. Eu gosto de brincadeira. Né? Isso aí é bom, eu acho bom. Ó, galera, você faz um sucesso, a galera tá mandando mensagem pra gente. Vamos ver aqui, vai rolar aqui no telão uma pergunta pra você. Lá vem. Lá vem. Oi, oi, pessoal. Meu nome é Julia Baúde, sou de Lavras, Minas Gerais. Sou super fã do Oruan. Ah, ali, ó. Gostaria de saber, se ele não fosse cantor, qual outra profissão ele seguiria? Beijo. Meu Deus, mas peraí, Julia, se profiss... Ó, botou luz, toda produzida. Gostei do vídeo. Se eu não fosse cantor, o que eu seria? É. Eu seria... Deixa eu pensar. Herdeiro. Ia trabalhar, não, Bruna? Ia trabalhar, não. Ia trabalhar, não. Ia não, cara? Eu ia ser herdeiro. Mas ainda bem que tu chegou aí com um talento. É, filho, mas aí... Mas Deus foi, olhou pra mim, me deu uma oportunidade. Graças a Deus que eu tô aqui. Graças a Deus. A preta agiu, que eu só via na TV. Gente, eu adoro quando vocês interagem aqui com a gente, mas ó, a gente tá ao vivo, mas vocês têm que se ligar na votação do Top TVZ, que já tá aberta, tá? A gente vai ter um tema essa semana, que é despedida do verão, porque tá terminando o verão, gente. A gente separou clipes pra fechar essa estação com o chave de ouro. Oi, Nukai, querido. Tudo bom? O que é isso? Tá tudo bem? Pode que eu caí. Tô com a voz chata. Tá tudo bem, ô, Luan? Tudo bem, graças a Deus. É imperativo, será? Aham, eu acho. Se quiser, pode ficar em pé, se quiser rodar aí. Posso terminar aqui o texto? Glória. Então tá. Então corre lá nos stories do Multishow pra votar, tá? Na quarta-feira a gente confere os clipes que levaram a melhor no Top TVZ. Combinado? E aí, agora pode cair. O que que você fez aí? O negócio caiu aqui, ó. Sinistro. Sinistro, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Você fez 24 anos? 24. E aí você fez uma festa meio diferenciada, né? Eu achei. Pô, não fui festa, não fui. Fui dar um rolê, deu 30 mil motos. Eita! Vamos ver, cadê? Como é que é isso? Você chamou a galera pra ir te encontrar no... Oi? É sério isso? Ah, não foi o card que eu disse, não. Não foi o quê? Ó, isso aí é um rolêzinho que tem aqui no Rio de Janeiro. Isso aí é um rolêzinho que tem no Rio. Quando eu fui ver, deu no dia, na amargada do meu aniversário mesmo, certo? Eu falei, ah, vou aproveitar, já vou ir. Quando eu postei lá num dia, quando eu fui ver, deu isso daí, ó. A galera compareceu. Compareceu, mais do que eu pensava. Mais do que você pensava. 30 mil pessoas? Teve bolo pra todo mundo? Nem teve. Não entendi, já aboli aí, ó. Esse aí já é na sua casa. É, esse aí já foi na casa, só comemorando depois. Já foi depois da moto. E tem aí um amigo seu de São Paulo que também fez esse rolê. É moda entre os cantores de trap fazer esse rolê de motinha? Diz que lá em São Paulo também rolou. O Rian SP também juntou uma galera de motoboy. Ih, o Rian SP, não, ele também faz uma doideira de moto. É, eu soube que ele juntou uma galera, ainda pagou, botou gasolina no tanque de todos os motoboys que pintaram lá no rolê dele também. Ah, porque acho que ele tá de parceria aí, ó. Aí ele vai, bota gasolina pra todo mundo de graça lá. E aí, se essa moda pega, tu vai botar também nas 30 mil pessoas que foram no seu aniversário? Pô, não tem como, 30 mil não tem como. 30 mil, esquece. Como é que foi a parceria com ele? Vocês têm uma música juntos? A gente lançou uma música agora, só tem uma que umas duas semanas. Tempo com o bar no pente, essa daqui vira trend. Olha, ele faz pose pra foto, pra bombar no tiktok. Aí tá bombando com o Rian. Tá bombando. Tá bateu acho que 10 milhões, eu acho. É legal juntar, né? Porque o Rian é de São Paulo, que tem uma cultura diferente, gírias diferentes. Gírias diferentes. E aí você é do Rio. Como é que é essa troca de vocês dois? Mano, eu vou lá pra São Paulo, eu já falo até as gírias dele. Como é que é? É diferente? É diferente, tem umas boqueta. O que é boqueta, gente? Boqueta é tipo problema, tipo, deu merda. É? É, tem várias. E essa eu nunca ouvi. Ah, tem várias gírias. Aí vocês ficam trocando gírias? Aham. As dos cariocas com os paulistas. Eu tô ficando muito lá em São Paulo também, já tô até falando nas gírias desse também. É? Tá trabalhando lá direto? Aham, tô trabalhando muito lá também. Também tem uns amigos lá, o Rian, Muzera. Rapaziada toda, eu digito a influência. Massa. Em São Paulo hoje em dia. Só fico lá também, fico muito também lá em São Paulo, muito mesmo. Mas você lá, você tá mais trabalhando ou você vai pra balada também? Tipo, curte? Vou te falar, no curto, eu não gosto muito de balada. Não gosta? Não gosto. Eu gosto muito só de ficar em casa mesmo. Mas aí a galera chama a galera em casa e faz o... É, a gente fica mais mesmo, ou nós vai na casa do Rian, nós curte, ou nós vai na casa do outro parceiro lá, nós curte. Entendeu? Eu entendo, eu sei como é que é. É, sair eu não gosto muito não. Eu tenho isso também. Mas de vez em quando a gente até vai, de vez em quando a gente até curte. Mas como também eu já trabalho na noite assim, tipo... É isso. Eu trabalho, pô, todo final de semana eu rodo, faço quatro shows, às vezes em um dia. Em um dia? Em um dia? Eu fiz, ó, final de semana agora eu fiz dois num dia, dois no outro dia e dois no outro dia. Amém? Graças a Deus. Aí hoje já vim pra aqui, pra Globo. Ó, tá na Globo, no Multishow. Caraca. Tá paciçinho. É. Ha, 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 ha.